O nome daquele desenho lá que tem? Rapaz, 54 anos Pô, ele não sabe encortar Não, peraí, tira a foto dos dois Machado, dos três, então Machado Olha a mão Não, ele tira a foto da foto Vem, Mone Vai, Mone Não, peraí Ai, desculpa Ai, desculpa Ai, desculpa Ai, desculpa Ai, desculpa Ai, caramba Olha Ó, X Ai, 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 ai Vixe, Mone Ai, desculpa Ai, desculpa Vai, vai, vai Vem, vem, desculpa Ai, calma Vem, mãe, vem Ai, você é muito bom, né Eu não sou fotogênico Ô, Dudu, viado Vixe, machado sai com chifre Ai, eu saio com chifrinho, pô Vai lá, eu te amo Vai, machado Ai, desculpa Ai, desculpa